Fala galera, tudo bem? Voltamos então com o quadro Descomplica Voito e hoje o assunto é igualmente super interessante. Hoje a gente vai falar sobre 5 ferramentas que vão te ajudar na melhoria de processos dentro da tua empresa. Então, se tu quer saber mais, confere aí. O primeiro deles é o Lean Six Sigma Companion. Ele é um aplicativo de celular que te ajuda a acompanhar as fases, entregas e ferramentas do seu projeto Lean Six Sigma. E ele vai te ajudar a fazer um demake de sucesso. O segundo é o Lean App, um aplicativo que vai analisar o seu processo em busca de tarefas que podem ser priorizadas e outras que podem ser eliminadas, na busca da otimização do seu processo. O terceiro é perfeito para quem precisa de uma ajudinha para gerenciar o programa 5S da sua empresa. É uma auditoria SG5S que vai te ajudar com as auditorias, podendo adicionar fotos, comentários e te ajudando a fazer os relatórios também. Com a necessidade cada vez maior de ter uma gestão orientada para dados, também surge a necessidade de ter um bom software para análise deles. E esse software é o Minitab, que além da análise de dados, ele também te ajuda a controlar a qualidade do teu processo e o desempenho. E como eu vou falar de Lean sem lembrar da Voito, no Voito App você consegue consultar materiais, tirar dúvidas e se desenvolver no Lean. Tudo isso na palma da sua mão. Baixa lá o aplicativo e não perde. E mais um Descomplica Voito vai ficando por aqui, mas se tu curtiu o conteúdo, não esquece de deixar seu like, comentar e compartilhar com os amigos. Até a próxima!